Boa noite. Aonde encontro minha felicidade? Ando muito para baixo. Existem várias causas aí, né, para o sumiço, o desaparecimento da felicidade, né? Pode ser algo relacionado à parte hormonal e pode ser que não, né? Então, é dessa parte hormonal, mas pode trazer tristeza, sim. Inclusive, tem muitos pacientes que têm deficiências hormonais, né, que é comum acontecer e são tratados como pacientes depressivos, com remédios psicotrópicos. Na verdade, é um paciente que tem falta de repente, não estou dizendo que todo paciente com depressão é isso, mas existem muitos casos de pacientes com depressão e sendo tratado como psicotrópico, né, com sintomas depressivos e, na verdade, o paciente tem uma queda hormonal gigantesca, né? Então, nada de errado com as medicações fitoterápicas, não pare de tomar sua medicação fitoterápica, não, com psicotrópica, remédios psicotrópicos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, bastante cuidado aí para não confundir os diagnósticos e acabar medicando paciente que tem uma deficiência hormonal, tratar como se fosse paciente psiquiátrico.